Um golpe de Estado é a tomada abrupta e ilegal do poder governamental. Geralmente, golpe de Estado é realizado por um grupo dentro do próprio governo, como militares ou políticos, sem seguir os procedimentos legais estabelecidos. Esse ato atropela a democracia porque ignora o processo eleitoral e a vontade do povo, substituindo o governo legítimo por um regime imposto à força. Em vez de permitir que as mudanças de liderança ocorram através das eleições livres e justas, o golpe anula os direitos democráticos e, muitas vezes, resulta na supressão de liberdades civis e no controle autoritário do Estado. Olá, esse é mais um vídeo. Hoje vamos ver aqui os maiores golpes de Estados do século XX. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. A Revolução de Outubro de 1917, Rússia A Revolução de Outubro de 1917, também conhecida como Revolução Bolchevique, foi um evento crucial na história do século XX. Após a Revolução de Fevereiro de 1917, que derrubou o crasismo e instaurou o governo provisório, a Rússia enfrentou crises profundas, como a continuidade da Primeira Guerra Mundial e a falta de reformas sociais e econômicas. O descontentamento popular cresceu devido à guerra, escassez de alimentos e más condições de vida. No dia 7 de novembro de 1917, dia 25 de outubro, no calendário juliano, os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin e Leonor Trotsky tomaram o controle de pontos-chave em Petrogrado, incluindo o Palácio de Inverno, e derrubaram o governo provisório. Esse evento levou à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, marcando o início de um regime comunista na Rússia. A Revolução trouxe reformas radicais, como a nacionalização de indústrias, a coletivização da agricultura e a implementação de planejamentos centralizados. Também desencadeou uma guerra sensível entre os bolcheviques, Exército Vermelho, e seus opositores, Exército Branco, consolidando o poder bolchevique e, posteriormente, comunista. Globalmente, a Revolução de Outubro inspirou movimentos comunistas socialistas e teve um impacto duradouro na dinâmica da Guerra Fria. O golpe militar no Chile, ocorrido em 11 de setembro de 1973, resultou na derrubada do presidente Salvador Allende, o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. Além do Partido Socialista, havia iniciado uma série de reformas políticas e econômicas, incluindo a nacionalização de indústrias e a redistribuição de terras, que geraram tensão com setores conservadores e a oposição. O golpe foi liderado pelo general Augusto Pinochet, que comandou as Forças Armadas e os Carabineiros do Chile. Na manhã do golpe, as forças militares tomaram controle de pontos estratégicos, incluindo o Palácio de La Moneda, onde Allende se refugiou. O presidente, diante da iminente captura, fez um discurso final e cometeu suicídio. O golpe instaurou uma ditadura militar sob o comando de Pinochet, que governou o Chile com mão de ferro até 1990. O regime de Pinochet foi marcado por repreensão severa, incluindo prisões arbitrárias, torturas e execuções de opositores políticos. A economia também foi reformada com políticas neoliberais, promovendo a privatização e a liberalização, o que gerou crescimento econômico, mas também aumento das desigualdades. O impacto do golpe na sociedade chilena foi profunda e duradouro. O país vivenciou uma era de violência política e violência dos direitos humanos, que ainda são objeto de investigação e debate. A ditadura deixou um legado de divisão e trauma social, cujas consequências ainda são sentidas na política e na memória coletiva chilena. O golpe de Estado no Irã, de 1953 O golpe de Estado no Irã, de 1953, conhecida como Operação Ajax, foi um golpe orquestrado pela CIA e dos Estados Unidos da América e pelo MISES, britânico que depôs o primeiro-ministro iraniano Mohamed Mossadegh. Mossadegh, que havia nacionalizado a indústria petrolífera do Irã, desafiou os interesses britânicos e americanos, que estavam preocupados com a perda de controle sobre os recursos petrolíferos e o potencial avanço comunista na região. O golpe restaurou o Shah Mohamed Reza Pallavi ao poder, que havia sido deposto por Mossadegh. Com o apoio ocidental, o Shah consolidou seu regime autocrático, promovendo uma série de reformas modernizadas, mas também sufocando a oposição política e mantendo uma vigilância repressiva. A Operação Ajax teve repercussões profundas no Oriente Médio, exacerbando o ressentimento anti-ocidental e contribuindo para a instabilidade regional. O descontentamento com a intervenção estrangeira e a repressão política ajudaram a preparar o terreno para a Revolução Islâmica de 1979, que depois o Shah estabeleceu a República Islâmica do Irã. O golpe deixou um legado de desconfiança em relação às potências ocidentais e impactou profundamente a política e a sociedade iraniana por décadas, mudando a dinâmica geopolítica da região até os dias atuais. A Noite das Facas Longas, 1934, Alemanha nazista A Noite das Facas Longas ocorrida em 30 de junho e 1 de julho de 1934 foi uma purga realizada por Adolf Hitler para consolidar seu poder e reforçar seu controle sobre a Alemanha nazista. Durante esse evento, Hitler ordenou a eliminação de líderes da SA, uma organização paramilitar que havia se tornado um rival crescente e estava ameaçando a autoridade de Hitler. Além de líderes da SA, outros opositores políticos e figuras consideradas uma ameaça ao regime nazista também foram alvo da repressão. Embora não tenha sido um golpe no sentido clássico, a Noite das Facas Longas foi crucial para a transformação do governo de Hitler em uma ditadura totalitária. O evento eliminou adversários internos, enfraqueceu a oposição e garantiu a lealdade das Forças Armadas e de outras instituições chaves ao regime nazista. A purga solidificou o controle de Hitler sobre o partido nazista e estabeleceu um clima de medo e repreensão que caracterizaria o governo totalitário alemão, consolidando o poder absoluto de Hitler e preparando o terreno para a implementação de políticas ainda mais repressivas e espacionistas. O golpe de Estado na Líbia, 1969 O golpe de Estado na Líbia de 1969 marcou a insinção de Mohamed Gaddafi ao poder, derrubando o rei Idris I. No dia 1 de setembro de 1969, um grupo de oficiais militares liderados por Gaddafi, que era então um jovem tenente, tomou o controle do governo em um golpe sem derramamento de sangue significativo. Gaddafi estabeleceu um regime de estilo militar e transformou a Líbia em uma república árabe socialista. O regime de Gaddafi foi caracterizado por várias políticas internas e internacionais distintivas. Internamente, ele implementou reformas significativas, incluindo a nacionalização da indústria petrolífera, que aumentou a riqueza do país, mas também centralizou o poder e promoveu um Estado autoritário. O livro verde publicado por Gaddafi detalhou sua filosofia política, que combinava elementos de socialismo, pan-arabismo e islamismo, e serviu como a base ideológica de seu regime. Internacionalmente, Gaddafi buscou desempenhar um papel ativo no apoio aos movimentos revolucionários e de resistência, financiando e apoiando grupos armados e governos que compartilhavam suas ideias antiimperialistas. Suas políticas frequentemente causaram tensões com potências ocidentais e levaram a vários conflitos e sanções internacionais. Gaddafi conseguiu manter o poder por mais de quatro décadas através de um regime repressivo que suprimia a dissidência, controlava a mídia e utilizava o culto à personalidade. Seu governo enfrentou crescente oposição e instabilidade, resultando na Revolução Líbia de 2011, quando uma revolta popular apoiada por uma intervenção internacional liderada pela OTAN resultou na sua deposição e morte. O legado de Gaddafi é complexo com um misto de desenvolvimento econômico significativo e um regime autoritário que deixou a Líbia profundamente dividida e instável. A Revolução do Escravo, 1974, Portugal A Revolução dos Escravos ocorrida em 25 de abril de 1974 foi um golpe militar que derrubou a ditadura do Estado Novo, que havia governado Portugal por quase meio século. O golpe foi liderado por um movimento das Forças Armadas, composta por militares descontentes, com a longa duração da ditadura e a ausência de reformas políticas e sociais. O nome Revolução dos Escravos vem do símbolo da Revolução, Cravos Vermelhos, que foram usados pelos militares e civis para simbolizar a natureza pacífica do golpe. A operação foi notável pela sua falta de violência, com quase nenhuma resistência armada e a rápida rendição das forças do regime. O golpe resultou na destituição do ditador Marcelo Caetano e na transição pacífica para a democracia. A Revolução dos Escravos iniciou um processo de democratização em Portugal, levando à realização de eleições livres e a criação de uma nova Constituição em 1976. Esse invento foi crucial para o fim da ditadura e para o estabelecimento de um sistema democrático no país. O golpe militar na Argentina de 1976 O golpe militar na Argentina de 1916, ocorrido em 29 de março, resultou na queda do governo de Isabel Perón e na instauração de uma ditadura militar que durou até 1983. O golpe foi liderado por uma junta militar que alegava a necessidade de restaurar a ordem e combater a crescente estabilidade política e econômica. Durante a ditadura, conhecida como o processo de reorganização nacional, o regime militar implementou uma repressão severa caracterizada pela Guerra Suja, uma campanha sistemática de violências e desaparecimentos forçados contra supostos opositores políticos. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram sequestradas, torturadas e assassinadas durante esse período. O impacto da ditadura na sociedade argentina foi profundo e duradouro, deixando o legado de trauma e divisão. A memória das atrocidades cometidas durante a Guerra Suja ainda persiste, com processos judiciais e esforços de memória e justiça em curso para lidar com os crimes no regime. A ditadura também deixou um impacto significativo na política e na cultura argentina, moldando a forma como o país lida com questões de direitos humanos e democracia até hoje. Golpe Militar no Brasil, 1964 O golpe militar no Brasil, ocorrido em 31 de março de 1964, resultou na deposição do presidente João Goulart e na instalação de uma ditadura militar que perdurou por 21 anos. O golpe foi motivado por uma combinação de fatores, incluindo estabilidade política, crises econômicas e a crescente polarização ideológica no país. A percepção de que o governo de Goulart estava se inclinando para uma agenda socialista e a ameaça de uma possível insurgência comunista também contribuíram para a ação. Os militares, com o apoio dos setores conservadores e da elite econômica, tomaram poder, enquanto os Estados Unidos da América, preocupados com a influência comunista na América Latina, forneceram suporte indireto ao golpe, incentivando e apoiando a mudança do regime. A ditadura militar, estabelecida após o golpe, instituiu um governo autoritário, suspendeu os direitos civis e políticos e reprimiu a oposição através de censuras, prisões e torturas. O legado do período militar é complexo e profundo, impactando a política brasileira por décadas. A ditadura deixou marcas duradouras na sociedade, incluindo traumas, injustiça e uma cultura de repressão. A redemocratização, que começou em 1985, trouxe uma nova era de abertura política e revisão dos abusos cometidos durante o regime. O período militar continua sendo um tema de debate e reflexão na política brasileira contemporânea. O golpe de Estado na Turquia de 1980, liderado pelo general Kena Evren, resultou na deposição do governo civil e na instalação de uma ditadura militar. O golpe foi desencadeado por uma crescente estabilidade política, violência de grupos extremistas e uma crise econômica. Evren e os militares justificaram a intervenção como necessária para restaurar a organização e a estabilidade no país. Após o golpe, os militares implementaram uma série de reformas que incluíam a reestruturação do sistema político e a suspensão de direitos civis. A nova Constituição, de 1982, elaborada sob a supervisão militar, consolidou o poder dos militares e introduziu medidas de repressão para controlar a oposição política e restringir as liberdades civis. O regime militar também foi responsável por várias prisões em massa, torturas e outras violações dos direitos humanos. O golpe de 1980 foi o mais recente de uma série de intervenções militares na Turquia ao longo do século XX. A Turquia, por exemplo, passou por vários golpes militares em 1960, 1971 e 1980, cada seguida de uma reestruturação política e repressão das liberdades civis. Esses ciclos de golpes refletem as tensões persistentes entre o militarismo e a democracia na Turquia, influenciando profundamente a política e a sociedade turca até os dias atuais. Esses inventos ressaltam a complexidade dos golpes de Estados e suas consequências. Embora muitas vezes apresentados como soluções rápidas para a crise, os golpes geralmente resultam em problemas duradouros que moldam a política e a sociedade de maneira profunda. Eles evidenciam a necessidade de mecanismos democráticos robustos e instituições que possam resolver conflitos políticos sem recorrer à violência e sublinham a importância da comunidade internacional na promoção e proteção da democracia e dos direitos humanos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Este é o primeiro vídeo que sai com o canal se chamando Global Yet. Lembre de se inscrever no canal, ative o sino das notificações e nos vemos a próxima.